O plebiscito de 1993 foi uma fraude eleitoral, regulada pela Lei 8.624, de 4 de fevereiro de 1993, cujo grande objetivo foi legitimar, após 104 anos, o golpe militar que impôs a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Passaram-se 19 anos desde o sufrágio, que deu 6.843.196 votos, representando 13,4% dos votos válidos à monarquia. Ironicamente, o plebiscito ocorreu em 21 de abril de 1993. Só para lembrar, 21 de abril é um feriado no Brasil que presta homenagens a Tiradentes. Se desse certo o golpe liderado por Tiradentes para separar Minas do resto do Brasil e implantar a República de Minas Gerais, a consequência seria óbvia, a divisão do Brasil em dezenas de republiquetas, pobres e desunidas, semelhante ao que é hoje em relação à América Latina Espanhola. Por falta de ídolos, os republicanos golpistas do século XIX transformaram Tiradentes no símbolo do herói, que morreu em prol da liberdade. Até deram feições de Jesus Cristo para Tiradentes ficar mais convincente. E, apesar de toda mentira, Tiradentes é tido como exemplo de herói até hoje. Enfim, por ser uma data que evoca os sentimentos republicanos, por si só deveria ser considerada suspeita. O plebiscito jamais poderia ser realizado nesse dia. No entanto, o plebiscito foi realizado em 21 de abril e ninguém questionou o poder de influência do símbolo Tiradentes sobre os eleitores. O plebiscito de 1993, em si, não tem legitimidade, apesar de ser considerado juridicamente válido. O plebiscito foi mais um golpe político que entrou para os livros da história como festa da democracia, apesar de ser questionável em vários aspectos.